coloquei o feijão agora na panela já passaram 10 minutos agora coloquei o feijão na panela e vou acender o fogo quando começar quando abrir fervura que a panela começar a chear aí eu marco 10 a 12 minutos no máximo se for feijão branco assim a 12 minutos marco 12 minutos e desligo a panela aí liguei a panela liguei o fogo na panela daqui aos minutinhos quando ela começar a abrir fervura aí eu vou marcar 12 minutos agora ela começou abriu fervura começou esse cheadinho abriu fervura a partir daqui a partir desse momento nós vamos marcar 12 minutos quando completar 12 minutos nós desligamos o fogo só que não vamos abrir a panela desligamos o fogo e deixamos ela quietinha até sair todo o vapor e ela vai cozinhar com esse vapor que está dentro dela agora passaram-se os 12 minutos agora desliguei eu vou deixar quietinho aí até terminar o vapor que está dentro dela após isso o feijão está cozidinho agora o feijão está totalmente cozido cozidinho agora agora é só temperar da maneira que você achar que deve temperar cozidinho cozidinho só falta temperar da hora só faltou temperar da hora só falta temperar da hora e aí